Aumentar Tama no de texto A diferença de lo que passou com o ex-futeblista Luiz Roberto Alves H.A.C.U. na semana, quem foi exposto ao enviar-lhe um vídeo a alguém que não era sua esposa, Patti Luiz Casada, a um que seu coração se tiende dueno. Cristian Iscuponi, que também está relacionado com o mundo deportivo, pois seu padre, Norberto Iscuponi, foi porteiro da Ocruz Azul, e sua actual pareja de la sensual conductora desde a Cicace dos Anos, por lo que la filtración de las fotos íntimas de Patti também le riso passar o momento difícil. H.A.C.U. Desde entonces, cuando la conductora subió una foto de los dos juntos relajándose en una piscina, la pareja no rá beijado de mostrar su amor a través de sus cuentas de Instagram, donde suelen compartir imágenes de todos los momentos que pasan juntos. H.A.C.U. 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 H.A.C.U.